Os brasileiros têm sacado mais dinheiro da poupança do que depositado. Em maio ocorreu o maior saque dos últimos 21 anos, comparado ao histórico desse mês. Isto é o chamado de captação negativa. Entre os motivos principais estão a perda da rentabilidade da caderneta perante a inflação, a crise e a recessão econômicas e também ao desemprego e a alta dos juros. Em maio, os brasileiros depositaram 160 bilhões e 930 milhões de reais na poupança, mas sacaram 167 bilhões e 522 milhões. A diferença negativa de 6 bilhões e meio de reais na caderneta foi o pior resultado registrado pelo Banco Central nesse mês desde 1995. No acumulado entre janeiro e maio deste ano, a captação negativa da poupança totalizou 38 bilhões e 888 milhões de reais. 6 bilhões e 600 milhões acima dos 32 bilhões negativos nos cinco primeiros meses do ano passado. Entre as causas principais dos saques superiores aos depósitos, está a perda da rentabilidade da caderneta perante a inflação. 0,5 não anima ninguém, né? A poupança também está tendo captação negativa devido à crise e à recessão econômicas, além do desemprego. A poupança o que é? É uma reserva financeira que o cidadão faz para um eventual problema que ele tenha na sua vida econômica. E hoje nós estamos passando por esse caso. Você vê, nós temos quase mais de 11 milhões de desempregados. Esses empregados fizeram poupança para sobreviver agora sem emprego. O que estão fazendo? Sacando o dinheiro da poupança, né? Então, na realidade, a poupança hoje você tem um saque maior do que o depósito exatamente por causa disso, porque as pessoas estão desempregadas. E, em segundo lugar, aqueles que têm um pouco de poupança e que estão conseguindo manter a sua poupança, estão mudando a classe de investimento. Porque a poupança hoje está, além de o saque ser maior, o rendimento da poupança é negativo. Ela está menor que a inflação. Os brasileiros têm sacado mais dinheiro da poupança do que depositado valores na caderneta, ainda devido à alta dos juros. Assim, outras aplicações financeiras e investimentos têm se tornado mais rentáveis, mesmo quando tributadas por imposto de renda. O melhor investimento hoje, que dá uma confiança para as pessoas, é o que se chama de tesouro direto. Aplicações em letras do Tesouro Nacional, eles se dão uma remuneração, remuneração, existe incidência de imposto de renda, IOF e tudo mais, mas, em compensação ainda, o seu rendimento é um pouco superior à poupança. Só que nós temos que lembrar o seguinte, é um investimento de médio e longo prazo. Quer dizer, você não tem disponibilidade imediata dessa aplicação. Então, muita gente ainda continua na poupança exatamente por causa disso. Apesar de ter um rendimento negativo, você tem a facilidade de movimentação. Eu posso sacar a hora que eu quiser. Mesmo não rentável, a poupança continua sendo uma reserva financeira necessária, seja para os cidadãos, para as empresas e para os governos. Um país só se desenvolve com a poupança da sua população. Se a gente for pensar bem, para qual é a finalidade da poupança nossa? Ela era basicamente para financiar as construções de casas populares, para a população. Então, a gente tem que lembrar, o FGTS e a poupança, elas são utilizadas, são recursos que o governo federal utiliza num programa de habitação, saneamento. Quer dizer, são infraestruturas básicas que são aplicadas com esse dinheiro. Se não tem poupança, não tem como tirar recursos para fazer esse tipo de investimento.